Na sucessão das dores e dos problemas, quando paramos para pensar sobre as questões de vários tipos e alcances que de diversas formas nos afetaram e que por incontáveis formas participamos da resolução ou não, vemos que poucas coisas são resolvidas de um momento para o outro, de um dia para o outro. As melhores safras são frutos de seleções de sementes, de terrenos, de técnicas e cada elemento teve seu período de depuração, de evolução, do aproveitamento de cada dia, um após o outro, no desenvolvimento de suas características. Somos o ser vivo que mais tempo permanece no regaço dos pais ou dos tutores antes de alçar seus voos. Tudo tem seu tempo e nos cabe aproveitar o tempo que temos para aprender também a esperar o ponto certo de agir e colher bons frutos.